Brasil, o Pedro Teixeira chega em instantes trazendo pra gente informação importante, Geraldo Alckmin esteve hoje com Jair Messias Bolsonaro, o vice-presidente eleito não só se reuniu com Ciro Nogueira, mas também esteve com Jair Messias Bolsonaro, a informação que o Pedro traz em instantes e eu vi que a gente tem imagem ao vivo pra piscar com o que, onde está Alckmin agora, o Igor mandou aqui, não mandei botar pra mim, né, porque botou pra eu ver aqui, ó, chegou o Pedro Teixeira, maravilha, a gente tem informação agora, o detalhe com ele, vem cá querido, não foi só com Ciro Nogueira, Geraldo Alckmin esteve com Bolsonaro, dá pra dizer pelo menos como é que foi o clima dessa conversa, Pedro? Foi sim, viu Dani, boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no 360, foi um encontro super rápido, viu, a nossa repórter Juliana Lopes confirmou, depois eu conversei com auxiliares do presidente Bolsonaro que me disseram que tudo foi super rápido, viu, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin esteve no Palácio do Planalto hoje pra participar da reunião ao lado do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, também do ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos e também dos auxiliares do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, da Glaise Hoffman, presidente do PT e também do Aloysio Mercadante. Depois deste encontro, Alckmin, Mercadante e Glaise Hoffman desceram ali pro hall de entrada do Palácio do Planalto, onde concederam uma breve declaração para os jornalistas. No momento em que os três deixavam o Palácio do Planalto, Dani, o Pedro César Souza, que é chefe de gabinete do presidente da República, chamou o Alckmin rapidamente, logo que ele entrava ali no carro pra deixar o Palácio do Planalto, chamou o vice-presidente eleito pra que ele subisse ali para o gabinete do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deixou aqui o Palácio do Alvorada por aproximadamente 30 minutos. Foi só pra se deslocar lá para o Palácio do Planalto, se encontrar rapidamente com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. As pessoas que estiveram ali me disseram que foi super rápido, apenas pra que ele pudesse dizer ao Alckmin que o governo federal estava à disposição para este processo de transição. Ele cumprimentou o Alckmin, entrou no carro e voltou aqui para o Palácio do Alvorada, local onde ele deixou pouquíssimas vezes desde o resultado das eleições no último domingo. Mas foi isso, viu, Dani? Foi este encontro rápido. A Juliana Lopes confirmou há alguns minutos deste encontro e aí eu pude conversar rapidamente com os auxiliares do presidente pra trazer um pouco mais de detalhe pra todo mundo que nos acompanha aqui na CNN, que me disseram rápido, curto, foi só pra passar essa mensagem ao Geraldo Alckmin de que o governo estava à disposição do processo de transição e cumprimentá-lo pelo resultado das eleições. Volto com você, Dani. Pedro, esse bastidor que você traz, por mais rápido que tenha sido, ele é importante, porque o presidente Jair Bolsonaro publicamente não cumprimentou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, por consequência não cumprimentou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Então, pra detalhar aqui, Alckmin já estava saindo do Palácio do Planalto depois da reunião com o Ciro quando o chefe de gabinete de Bolsonaro pediu para que ele voltasse ao Planalto porque o presidente queria cumprimentá-lo. É isso, né? É a demonstração de civilidade mais clara que o presidente deu até agora no sentido de cumprimentar a chapa que o derrotou, por pouco mais, derrotou 2 milhões de votos a mais na disputa presidencial. Então, eu vou pedir pra você realmente coreografar essa parte. Alckmin estava de saída, o homem quer... ele não é assim próximo, gente, assim. Ele é unha e carne com Bolsonaro. O chefe de gabinete do presidente é uma pessoa de muita confiança de Bolsonaro. E é ele quem fala, Alckmin, só um instante, saia do carro que o presidente quer falar com você. Por favor, Pedro, coreografa pra gente porque é pra mim o gesto mais simbólico até agora, já que o presidente textualmente não havia reconhecido a derrota. Exatamente. Dani, vou até contar com mais detalhes. Eu estava aqui no Alvorada e o presidente saiu, a gente foi atrás. Eu cheguei no Palácio do Planalto no momento em que o Alckmin já estava dando uma declaração aos jornalistas. Eu peguei ali o finalzinho da declaração. Aí, nesse momento, o Alckmin sai do hall ali principal do Palácio do Planalto, onde inclusive tem o mural de presidentes da República com as fotos de todos os presidentes da República da história do país. O Alckmin sai em direção a um local que é um local onde tem uma passagem de segurança, mas é uma entrada de autoridades do Palácio do Planalto. Pra que ele possa entrar no carro e deixar o Palácio do Planalto, ele tinha uma série de agendas. A gente está, inclusive, noticiando a ida desta comitiva de transição ao Tribunal de Contas da União nesta quinta-feira. No momento em que ele entrava no carro, o Pedro Paulo Souza, Pedro César Souza, perdão, que é chefe de gabinete do presidente da República, que, inclusive, nas imagens ali da reunião com o Ciro Nogueira e também com o ministro Luiz Eduardo Ramos, estava presente no encontro com o Alckmin, com o Mercadante, também com a Glaise Hoffmann, pede pra que ele retorne ao Palácio do Planalto pra que ele fosse rapidamente recebido pelo presidente Bolsonaro. É claro que a gente não sabe o texto ali da conversa do Bolsonaro com o presidente Alckmin, o que me disseram que foi um encontro rápido para que o presidente pudesse cumprimentar o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, e também pudesse indicar que o governo federal está à disposição para todo este processo de transição. São dois meses até que o governo eleito assuma, em janeiro, então o governo federal estava à disposição para que todo o processo fosse feito. E o que chamou mais atenção também, Dani, é que como o presidente deixou poucas vezes o Palácio da Alvorada, ele deixou justamente para fazer isso, porque ele chegou lá no Palácio da Alvorada, no momento em que o Alckmin falava ali com os jornalistas, conversava com os jornalistas sobre o encontro com os seus ministros, e cumprimentou e saiu novamente, voltou aqui para o Palácio da Alvorada. Tudo isso não durou 25 minutos, 30 minutos. O encontro, precisamente, do momento em que o Alckmin retornou do carro, subiu e voltou para o carro para deixar o Palácio do Planalto, contado pelo nosso produtor Rudá Moreira, ele ficou 7 minutos nesse retorno. Portanto, foi super rápido, mas Bolsonaro e Alckmin se encontraram no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. apuração da nossa repórter Juliana Lopes, que eu confirmei com alguns auxiliares ali do presidente Bolsonaro. Viu, Dani? Obrigada, querido. Muito bom. Agradeço a você e a Juliana Lopes, o time da CNN em Brasília, brilhando muito.